Esse é o Acápsula e nós vamos falar agora dos blocos de carnaval do Rio de Janeiro que conseguiram, meu amigo, beliscar a Lei Rouanet. Olha que coisa maravilhosa. Viva o amor, é o governo do amor, meu amigo. Você aí que não mora no Rio de Janeiro, que não gosta de carnaval, que não tem nada a ver com essa história, você vai estar pagando para a galera encher a cara aqui no Rio, ficar inundando as ruas tudo aqui do Rio, com um monte de gente bêbada enchendo a cara aqui. Olha que coisa maravilhosa. Com o seu dinheiro, olha que coisa linda. Essa notícia foi sugerida por Carla, anarco-socialista e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Vocês sabem, eu não gosto do carnaval, mas eu gosto ainda menos do período pré-carnaval aqui no Rio de Janeiro, que fica uma bagunça incrível aqui, uma zona no Rio de Janeiro, para qualquer lugar que você vai, tem bloco fechando rua, é um inferno completo essa história, cheio de turistas. Galera, olha só, dizem que o carnaval em Salvador é lindo. Vai para Salvador, esquece o Rio de Janeiro. Vai para Salvador, muito melhor o carnaval lá, cara. Enfim, é um inferno completo. Eu me fecho aqui em casa, nem saio de casa na época do carnaval aqui por conta disso. E agora, o governo do amor, o governo do Lula, o governo que vai fazer você pagar pelo pessoal que vai fazer carnaval aqui no Rio. Por quê? Porque o Ministério da Cultura autorizou a Associação Amigos do Zé Pereira, Nossa, que coisa séria, a captar um... Cara, não é pouco dinheiro não, meu amigo. Os caras vão limpar, vão passar a mão em 1,6 milhão de real, meu amigo, de grátis. Olha só, pode captar isso para o próximo carnaval do Rio. Aí tudo bem. O pessoal vai falar, não, mas isso aí não é dinheiro do governo, porque o governo está meramente autorizando o bloco a captar o dinheiro pela lei Rouanet, coisa e tal. Aquele discurso que a gente conhece já da soçada, né? Mas que no final das contas é isso aí mesmo. Por quê? Porque as empresas que vão pagar para a Associação Amigos do Zé Pereira, que vão dar dinheiro para eles, não vão precisar pagar o imposto equivalente a esse dinheiro. Ou seja, no final das contas, o governo está abrindo mão do dinheiro que está indo para essa associação aí, né? Então é a mesma coisa. É praticamente o mesmo que o governo dá o dinheiro para o bloco Associação Amigos do Zé Pereira. Mais uma vez, o governo do Lula, o governo do Amor, está tirando dinheiro de quem está passando fome, quem está necessitado, quem tem pouco dinheiro para comprar comida. Aí compra comida, tem um imposto enorme na comida ali, que o cara tem que pagar e coisa e tal. Aí a empresa que vendeu a comida para ele, pega e investe no Associação Amigos do Zé Pereira e não paga para o governo. Ou seja, no final das contas, tirou o dinheiro do que seria o orçamento do governo, né? E pronto, vai ser isso daí, ó. Vai ser, olha só, a entidade reúne diferentes blocos. Porra, se fosse um bloco só era menos pior, que só enchi o saco uma vez do pessoal aqui do Rio. Mas não, estão vários blocos. É isso mesmo, aqui do Rio, cara, é um inferno. Época antes do carnaval, para você sair da cidade tem que fazer planejamento. Tem que ver no mapa onde vão estar os blocos, porque interrompe as ruas todas. Nada funciona, tudo é uma zona, cheiro de mijo do caralho. Enfim, aí, olha só, são vários blocos. Cordão da Bola Preta... Ah, bicho, eu já fui nesse bloco, cara. Uma vez me convenceram quando eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro. Não, vamos no Cordão da Bola Preta, porque é muito animado, tem muita gente. Cara, eu nunca vi tanta gente feia por metro quadrado quanto eu vi no Cordão da Bola Preta. Meu amigo, eu tenho pesadelo com isso até hoje. Me salve dessa dor de Cordão do Bola Preta. Eu quero distância disso, né? Cordão da Bola Preta da Rainha Paola Oliveira. Cara, é um bloco enorme, você não faz ideia. Enche o centro do Rio de Janeiro inteiro com esse bloco. Eu não sei porquê, né? Só se o pessoal gosta mesmo de sofrer. Enfim, no final das contas ele diz aqui, olha aqui, ó. Amigos do Zé Pereira, é o carnaval de rua do Rio de Janeiro. Com dez desfiles carnavalescos, de nove blocos. Putz grila, que enchem o saco do Carioca todo ano nessa época do ano. Putz grila. Além dos ensaios... Cara, ainda tem mais coisas. Ensaios abertos online, pré-desfile, shows gratuitos ao longo do ano e não sei o que é lá e não sei o que é lá. Putz grila. Eu vou fazer um apelo. Empresa. Se você, empresas em geral aqui do Rio, se você está pensando em patrocinar isso daqui, em botar, fazer a Lei Rouanet com esse pessoal aqui, não mostre sua marca. Bote o dinheiro, mas não mostre sua marca. Porque saiba, existe uma enorme quantidade de cariocas que odeia esses blocos, detesta esses blocos aqui no Rio de Janeiro. Eles só emporcalham a cidade, só atrapalham você de ir pra um lugar pro outro, que só enche de gente aqui, não patrocinem esses caras. Se for patrocinar, esconde a marca, não fala não. Se a gente ficar sabendo, eu vou ficar puto com você. Enfim, então aqui, é isso daí. É o governo do amor, não é o governo Lula. É o governo do desocupado, o governo de quem não faz nada, atrapalhando aquelas pessoas que tentam fazer alguma coisa, que tentam trabalhar, que tentam fazer alguma coisa aqui no Rio de Janeiro. É isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.